A forma fria que você me respondia parecia um sinal Eu vou me dar mais, eu vou me dar mais É que ela tem aquela sentadinha gostosinha diferente Você é diferente, até das diferentes De todas as bocas, a sua é outro nível Deitei em outras camas, experiência horrível Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu andei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Cai Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu andei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Cai E se quiser, eu acorde mais de novo A forma fria que você me respondia parecia um sinal Eu vou me dar mais, eu vou me dar mais É que ela tem aquela sentadinha gostosinha diferente Você é diferente, até das diferentes De todas as bocas, a sua é outro nível Deitei em outras camas, experiência horrível Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu andei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Cai Era pra bloquear, eu liguei Era pra te odiar, eu andei Era pra ser ruim, mas eu achei gostoso Cai E se quiser, Japãozinho vai de novo Daquele jeito, é É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão Japãozinho, o bravo do faridão Vai, Natanzinho Amor Tchau 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 Tchau